é a dívida total, já com os juros, correção monetária, tudo dentro da dívida ali, até R$ 5 mil. E a faixa 2 é a renda até R$ 20 mil de renda familiar, somando toda a renda da pessoa. E há previsão, então, de que essas pessoas que têm a renda de até R$ 20 mil, elas possam pegar esses empréstimos e parcelar em até 12 vezes, no caso deste valor de até R$ 20 mil, por uma taxa de juros de 1,99% ao mês. Já o pessoal que pegar dinheiro valendo até R$ 5 mil, por exemplo, ele vai poder parcelar um pouquinho mais, 60 vezes, com até 30 dias de carência para pagar a primeira parcela. Mas deixa eu chamar aqui alguém que sabe mais do que eu, que é o professor da Universidade Federal do Paraná, Frederico Lips, advogado, mestre, doutor em Direito, para dar detalhes sobre esse programa para a gente. Você já ouviu falar do programa Desenrola Brasil do Governo Federal. O que ele pretende é diminuir o endividamento brasileiro. E, para isso, vai se classificar e dar tratamento para as dívidas. O primeiro grupo de dívidas, chamado Faixa 1, é aqueles das famílias de até 2 salários mínimos de renda, dívidas de até R$ 5 mil. E, para eles, o governo não só impôs uma série de condições, mas também vai garantir o credor. Essas condições são, por exemplo, juros de 1,99% ao mês, primeira parcela em até 30 dias e 60 meses para pagar a dívida. A segunda faixa é a faixa para aquelas famílias com renda de até 20 salários mínimos. E, para esses, o governo não impôs nenhuma regra específica. Cada credor, basicamente bancos, vai poder fazer a negociação por si mesmo, mas também não haverá nenhuma garantia a eles em relação à negociação. O que se vê, na verdade, por meio desse programa, é uma tentativa de rolagem da dívida, ou seja, de financiamento para que novas dívidas não surjam ou para que o nome do consumidor possa ficar limpo. Uma outra condição importante que o governo federal estabeleceu para a participação nesse programa é para aqueles credores de até 100 reais que eles retirem a negativação do nome do consumidor para essas dívidas. Não é que as dívidas vão sumir, mas, pelo menos, o seu nome do consumidor não mais vai ficar negativado para dívidas de até 100 reais. Então, a partir de hoje, já quem está nos escutando e está numa condição como essa, de estar com o nome negativado, ter essas dívidas, porque ninguém fica sem pagar porque quer, né, Manu? Então, pode procurar aí o seu agente financeiro para ver se está cadastrado, se está participando do programa Desenrola e buscar essas informações. Vai poder pagar por forma de PIC, débito em conta ou então em boleto. E quem quiser também participar, não é obrigatório, pode baixar o app no celular e também pode ter informações sobre um curso que é oferecido para quem se cadastrar. Pode baixar, fazer esse curso, pegar as informações. É um curso de educação financeira para que depois que use esse dinheiro para pagar as dívidas antigas, atrasadas, ter esse cuidado para não voltar a ficar com o nome negativado. Manu, Evandro. Obrigada, Simone. Simone Jacometti conversando com a gente ao vivo com todos os detalhes, todas as informações do programa Desenrola Brasil, programa do governo federal que começa a funcionar efetivamente hoje aí também. Deve ajudar mais de 70 milhões de brasileiros que estão nessa situação. Reforçando para você, então, os bancos, né, que estão participando, já confirmaram a participação nesse programa, o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e também a Caixa Econômica Federal, os principais bancos. É um programa bastante importante para ajudar a população a sair dessa situação de endividamento, como a Simone falou aí. Ninguém faz essa dívida porque quer, mas vem essa vantagem agora para tentar melhorar a situação. Claro que não resolve, né, todo o problema do país, mas você que se encontra nessa situação, se informe se você já tinha feito lá o cadastro. O cadastro já estava aberto há algum tempo, né, lá no gov.com.br, gov.br, né, que é o sistema aí do governo federal. Se você já tinha feito, agora fica aberta, então, essa renegociação para quem tem renda até 20 mil reais, de dois salários mínimos até 20 mil reais, e também para as pessoas que estão com essas pendências de até 100 reais junto com as instituições financeiras. Isso aí, como o especialista falou, não vai sumir, mas você passa a não ter o seu nome sujo mais, né, ele fica aí desnegativado, digamos assim, você não está mais nessa situação. Então, o programa é importante se essa situação, procure essa renegociação junto com as instituições financeiras para encontrar a melhor maneira de resolver tudo isso e, claro, aproveitar bem essa situação que a Simone falou aí do curso de planejamento financeiro para que essa situação não volte a acontecer. É importante para você e é importante para a economia de todo o país, né, a gente está falando da renegociação, também do dinheiro que volta a circular em todo o nosso país. É, os 100 reais aí de tirar o negativado já permite que a pessoa possa buscar crédito, fazer uma compra, e aí a ideia é, pelo menos dessa forma, que as pessoas não negativadas, que elas não estejam no Serasa, no SPC, que elas possam fazer movimentar um pouco mais, um pouco melhor a economia, mas elas não deixam de ter essa dívida, então elas vão ter que pagar esses 40 reais, 50 reais, até 99 e 99 centavos que a pessoa tiver, vai continuar com a dívida, mas pelo menos vai sair do grupo dos negativados, o que impossibilita muita coisa às vezes, né. Mas aí a questão desse grupo que está entrando agora, de dois salários mínimos até 20 mil reais, é parcelar suas dívidas, não deixar que os juros aumentem, aumentem, aumentem e fique muito mais difícil de se pagar, não está se dando dinheiro, está só permitindo-se que a população possa pagar suas dívidas de uma forma mais organizada. Tem uma dívida, vai dividir em no mínimo 12 parcelas, vai negociar com o banco, o banco tem os ganhos fiscais, todos os mais que o governo vai permitir ao aderir a essa proposta, esse programa desenrola, e aí a população conseguindo parcelar, conseguindo definir quanto vai dever por mês, quanto vai conseguir pagar por mês, nessa negociação vai ser possível isso, não precisa dizer só o que o banco, o banco quer receber tanto por mês, você pode dizer não, consigo pagar tanto, e aí num acordo você define junto ao gerente do banco, junto à instituição financeira, vai poder fazer esse pagamento, vai poder definir pelos próximos 12 meses, vamos dizer assim, quanto vai pagar por mês, quanto isso vai tirar do seu orçamento para poder organizar as contas. E aí, aquilo que se introduziu nas escolas bem recentemente, que é a educação financeira, a importância dela, para que as pessoas possam ter noção de quanto ganham, de quanto devem disponibilizar, desde pequenos, quanto que tem que ir para a saúde, quanto que eu tenho que guardar de reserva, quanto que eu consigo pagar de alimentação, quanto que sobra por mês, se é que sobra para pagar dívidas, para pagar contas, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar mercado, e aí isso é o básico, aí o que sobrar desse valor, eu vou investir em outras frentes, eu vou trocar de carro, se sobrar bastante, eu vou investir numa previdência privada, aí cada um organizando as suas contas, mas sempre sabendo o quanto tem que pagar, as pessoas entraram nas dívidas, não estão conseguindo pagar, acaba virando aquela bola de neve, acaba prejudicando essas pessoas, essas famílias, mas prejudica o comércio, prejudica o setor de serviços, que não tem mais entrada de recursos, e aí prejudica toda a sociedade, não é dar dinheiro, para ninguém pagar as suas contas, é só permitir que essas pessoas, possam quitar as suas contas, aquilo que devem, e voltar ao mercado, voltar a consumir, e fazer a economia girar. É isso, a importância sempre que a gente fala aqui, da educação financeira, estar presente na vida, já desde criança, ser uma matéria, e ser trabalhado nas escolas, já com as crianças, desde pequenininhas, para que elas possam, na hora que chegar na vida adulta, tem que lidar com um monte de boleto, com um monte de coisa, você saber por onde você começar. 4 horas e 34 minutos.